As escolas no estado do Paraná estão há mais de uma semana em greve, estado de paralisação. As escolas, os professores e alunos é que estão sofrendo com isso. Por quê? Porque existe a preocupação de uma resposta do governo do estado, mas também os alunos não sabem se vão para a escola ou se ficam. Agora, eu quero falar com a chefe do Núcleo Regional de Educação, a professora Ivete. Professora Ivete, como é que está aqui na nossa região de Campo Mourão? Pois é, Félix. Infelizmente, a paralisação continua. O percentual do nosso Núcleo Regional de Educação está mais ou menos assim, o panorama. 48% tem uma paralisação parcial, 35% está normal e outros a gente considera assim, sem turno e tal. Então, a paralisação, ela continua. Só que, em relação à semana anterior, até o dia de ontem, ela tinha reduzido. Agora, nós estamos aguardando, porque ontem o estado, o governador, ele anunciou o reajuste. Nós não sabemos qual foi a aceitação ainda da comunidade, do magistério, dos professores. Então, nós estamos aguardando. Mas, em relação aos alunos, nós orientamos aos pais, os responsáveis, que continuem mandando seus filhos às escolas, porque as escolas têm por responsabilidade acolher esses alunos, abrigá-los e dar, fazer um trabalho diferenciado, extracurricular. Então, os alunos devem ir, sim, para a escola. Então, o conselho da chefe do Núcleo Regional de Educação de Camporão, que compõe 16 cidades na nossa região aqui, é que, mesmo com essa paralisação, os pais devem mandar para a escola os filhos, porque lá vão ter atividades. Sim, então, está tendo as atividades, tá? Os diretores acolhem, tem a equipe pedagógica, tem alguns professores que não paralisaram. Então, estes acolhem os alunos e faz um trabalho diferenciado com eles. Claro que a senhora, como chefe do Núcleo e também a professora, tem acompanhado para passo como é que está sendo a paralisação aqui. E a senhora vai em loco, né? Sim, com certeza. E a gente tem as informações também, a gente obtém as informações das pessoas, dos responsáveis de cada escola, que nos passam as informações necessárias. Agora, professora, como é que vai ser feito depois a reposição dessas aulas que não foram dadas, né? Porque tem um calendário escolar. Nós estamos aqui no período de férias, praticamente. Então, nós estamos aguardando as devidas orientações da Secretaria de Estado da Educação, porque existe um calendário de 200 dias letivos e 800 horas a serem cumpridas para com esses nossos alunos. Então, as orientações tão logo cheguem para nós, nós vamos entrar em contato com as escolas, com os diretores, a sua equipe, e fazer o melhor ajuste para fazer a reposição dessas aulas não dadas. E aí Legenda por Sônia Ruberti